Deixa eu começar a gravação, é isso aí galera, começando mais uma transmissão pra vocês aqui da Liga Feminina do mês de Março da Gamers Club Round e Faca aqui já pra essa partida entre TBA e Fight Like a Girl A TBA vem aí com Bubix, Eriquinha, Kami, Showliana e Pan Enquanto a Fight Like a Girl vem com a Jessie, a Gabi, a FS, a Bia e a Nachinha A gente acabou de acompanhar elas aí também na Cash, vamos ver agora na Camelstone Eu sou o XRM e tô tendo a honra aqui de narrar ao lado de duas grandes personalidades aí O Kid Simon, analista, tem o canal dele lá no Youtube, vocês sigam lá ele nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo E também o canal dele no Youtube e também aqui o grande jogador aí, ex-jogador da Checkmate, né Speed? Que tá aqui com a gente, depois passa aí também suas redes sociais aí pro pessoal seguir Quem quer falar primeiro aí? Kid? Já vai, já vamos lá, vamos esperar aí, Camelstone, a gente vai ver um ótimo mapa aí Pra gente conseguir ver como vai se comportar a equipe da TBA, que como você falou Equipe renomada, galera bem conhecida E a Fight Like a Girl que a gente acompanhou agora no último mapa, né? Já tá rolando a entrada Já tá rolando a entrada, daqui a pouco vocês falam mais um pouquinho A Pan já leva aqui a Gabi e é morta na sequência pela Bia e vai rolando aqui uma entrada, queda em direção ao bomb site da A, hein? Vamos ver como que elas vão aqui agora atuar, já vai rolando ali o plant da C4, o retake já vem chegando aqui por parte da equipe da TBA E a Bubix vai buscando aqui umas cabecinhas, por enquanto não encontra, vai ser eliminada também pela Bia E agora apenas a Eriquinha e a Kami que já tá chegando ali pela rampa ali por baixo, pelo meio Vem aqui avançando aqui em direção à porta, agora já vai rotacionando aqui em direção à árvore E por enquanto não vai encontrando ninguém, vai acabando o tempo aqui Complicado esse retake por parte da equipe da TBA que não encontra ninguém Agora sim a Eriquinha leva uma, mas demorou demais pra começar os abates 1x0 pra equipe da Fight Like a Girl que preferiu aí fazer uma queda Pela... uma queda que você gosta aí, né, Speed? Quando a gente jogou junto na cama você passou essa cal também, hein? Sem dúvida, um round em que elas avançaram mais rápido, né? E acaba que elas ganharam no privilégio da distância, que uma Glock ganha da USP, certo? Ali indo queda A É isso aí, e aí, Kid? Bom round aí da equipe da Fight Like a Girl aí, surpreendendo a TBA É, basicamente isso, splitzinho A, sem muita firula, foi rápido, fez valer aí a maior força aí da Glock E a Juliana já mete uma balita na cabeça da Bia pra pensar duas vezes antes de dar a cara sozinha, né? Exatamente, tá na vantagem do armamento ali, mas tem a Juliana dando show ali com sua Desert Já busca aquela AK-47 aqui pra trazer um pouquinho de preocupação pra equipe da Fight Like a Girl Que ganhou primeiro o pistol e agora... e a Juliana tá confiante aqui na Desert Já entregou a AK ali pra Bubix, que tava de CZ apenas, né? Menos balas ali pra CZ, mas também é uma arma muito perigosa Agora parece que vai pensando aqui em fazer uma entrada na queda, agora parece que em direção ao bombsite da Bia Porque também tem jogadores aqui avançando em direção ao Wolff, onde a Shuliana tá muito preparada aqui Mas não percebeu ali a passagem da Gabi pela Smoke, mas que que é isso, Shuliana? Mais uma balaça ali na cabeça, leva a terceira dela no raio, que que é isso? Que é outra, velho, tem outra, já teve 4 kills aqui pra ela de Desert E vai mostrando porque que o nome dela é Shuliana, né? Eu falei isso pra Nashinha na outra partida, agora é a vez de eu falar pra Shuliana Que é outra, tem outra, e tem outra, e se pedir de novo, tem mais outra Que isso, menina? 4 kills de Desert Eagle pra acabar com qualquer entrada da Fight Like a Girl Que ficou perdidaço ali no meio do caminho com as balitas da menina Não tem o que falar, né? Ela destruiu É, destruiu ali todo mundo, 4K pra ela, não deu chance nenhuma Aí pra equipe da Fight Like a Girl, ainda pegou a AK-47, dropou ali pra sua amiga Muita moral e muita confiança ali da Shuliana E avança rápido aqui, a Jessie já deu as caras, já caiu sozinha ali Esse aqui não pode cair sozinha, né? Vai caindo uma por uma e vai sendo eliminada uma por uma também A Kami já levou a FS, a Bubix leva a Gabi, a Kami leva mais uma E agora apenas a Nashinha contra 4 jogadores Eu gosto dessa agressividade ali, de pular ali pela smoke e já cair no quadrado Mas não pode ser sozinho, né? Tem que ter ali o time entrando todo mundo junto Pra tentar levar pelo menos alguém, pegar uma arma ali de repente, né? Enfim, o que você acha aí? Que não? É bem isso mesmo, não adianta nada, ainda mais uma situação de pistola, né? Pistola com colete, você já tá com deficiência aí de armamento Sozinho no meio de um monte de coach, vai ficar ruim a coisa É... E agora é um round complicadíssimo aí, né, Spitz? Vai parecer... parece que vai ser um avanço aqui pela A, vamos ver Aqui a Shouliana já consegue levar a primeira, tem aí a chance de levar a segunda Tá muito bem aqui na partida por enquanto Mas também contra a jogadora ali, sem colete, no eco, é sueco E vai mostrando aí realmente bastante tranquilidade A Shouliana aí, que é uma jogadora ilustre aí do cenário A Pan já levou também a dela E agora 5 contra 2, complicadíssima a situação aqui pra Fight Like a Girl E a C4 caída ali pra complicar ainda mais a situação Vamos ver se a Shouliana vai aumentar aqui os seus frags Ela que tá muito próxima aqui a duas jogadoras da equipe da Fight Like a Girl Que vem avançando pelo fundo, mas ainda com cautela Não quer correr o risco de entregar essa K47 Tá jogando com bastante tranquilidade aqui O round praticamente já ganho E ela mostrando que tem aqui a calma pra levar também a Nachinha Que tentou marotar ela ali Mas foi marotar a marota e foi marotada Agora a Jessy vem pra cima e é 4K pra Juliana mais uma vez, hein, Spitz? E um round tranquilo pra TBA aqui Uma vez que a equipe do terrorista estava no eco E a Juliana aí que tá só pegando confiança, né? O que é bem interessante pro início de partida e pra embalar uma série de rounds É isso aí E agora... Agora sim vamos pra um armado das duas equipes, hein, Kidão? Hora da verdade e a hora que separa as mulheres das meninas Adaptar, né? Adaptar, exatamente É isso aí, vamos adaptando todas as nossas gírias aí de narração Pra esse campeonato feminina, que liga feminina da Gamers Club Sensacional aí O cenário tá crescendo e tem que realmente crescer aí junto com as meninas que fazem parte dele E é isso que a Gamers Club tá tentando trazer aqui Com essa realização aqui da Liga de Março Olha só a Nachinha pra pegar o avanço ali da Shuliana Dessa vez não levou a melhor ali Acabou acreditando demais ali, confiante demais Acabou eliminada no avanço pelo fundo E agora 5 contra 4 pra trabalhar nesse armado aqui A Fight Like A Girl Na vantagem de uma jogadora aqui, né, nesse round Lembrando, galera, só pra avisar que eu tinha postado até no Twitter Que ia fazer outra partida, né Ia fazer a partida da Supernova contra... Ih, rapaz, sempre me foge o nome lá da outra equipe Alguma coisa, Ladies... É, Sport Ladies Isso aí, Sport Ladies Da Argentina Olha só aqui a Bubix levando a Jessie Que pulou aqui com tudo pela queda E, enfim, a gente não fez aquela partida Porque ela tava atrasada, né Então a gente preferiu passar pra uma partida Que tava dentro do horário A Pan aqui dentro do Bomb Site da A Já levou duas eliminadas na sequência Mas a Eriquinha chega ali pela varandinha Pra levar mais uma A Bubix leva também a dela E um round que começou complicado ali Com a Shuliana avançando pelo fundo E sendo abatida Mas a TBA mostra muita tranquilidade Pra levar esse quarto ponto da partida, hein É, esse avanço que ela teve ali na frente, na verdade É um avanço mais pra pegar informação Ela chegou a passar lá do meio Então você repara que mesmo ela morrendo Ela conseguiu pegar a informação Que tava todo mundo direcionado na B E deu tempo aí Do resto do CT se reagrupar E ainda assim defender o Bomb Sem muito ataque dos TRs Então vamos dizer que é um avanço programado, né Uma morte que não faz tanta diferença assim É, então é isso 4x1 e agora Vantagem muito grande pra equipe da TBA aí Jogando do CT Contra cinco jogadoras Só a Gabi ali que tá de colete, na verdade Tem duas Tech Nines Três P250 Aí pra equipe da Fight Like a Girl trabalhar E vai ter que realmente Vai ter que lutar como mulheres de verdade aí Pra tentar ganhar esse round aqui A equipe TR Vamos ver esse avanço aqui pelo Olaf A Jessie ainda cautelosa Aqui na Smoke Esperando aqui acabar A Pan já levou a Nachinha ali pela queda Agora a Bubix chega ali pra ajudar Leva também a dela A Kami leva também mais uma E agora três contra dois Mas a FS levou duas jogadoras Pegou uma K47 aqui Vai dando trabalho Agora eliminada a Bia pela Kami Que tava ali Atrás ali do Bomb E apenas a FS Com apenas 21 de vida Agora 7 E agora 0 5x1 Aí a TBA por enquanto Vai mostrando superioridade Tudo bem que esse round aí Era um eco, né Esse pitch Mas vai mostrando bastante Bastante tranquilidade aí Pra fazer essa defesa aqui na campo E arriscada a opção da Pan De se manter sozinha Dentro da queda Contra o anti-ecos Onde as pistolas Acabam tendo uma certa facilidade, né Que acabou quase tendo risco Aí pra equipe CT Ela conseguiu levar uma Foi abatida na sequência Até pegar ali a K47 dela Mas a sorte é que A Eriquinha ali Se eu não me engano Tava perto Era a Bubix Ah, então é isso aí E agora A Xoliana já pega aqui O avanço da Jessie Que entrou com tudo aqui pelo meio Tentou subir na escala verde ali Mas a Xoliana aqui É quem tá defendendo Praticamente sozinha Esse bombsite da A Já garantiu Agora uma smoke Muito errada ali Por parte da Bubix E Não vai dar tanto problema Pra ela por enquanto Porque a equipe da Fight Like A Girl Ainda tá espalhada pelo mapa Apenas quatro jogadoras Vivas aqui Da equipe TR E já tem também Agora Além da Xoliana No bombsite da A A Pan Aqui avançada pelo meio Tentando ganhar um pouquinho De informação A equipe TR Ainda bastante separada A C4 caída Ali no Dragon Lore Agora sim Vem pra cima da Xoliana A Bia Garante essa kill E vai abrindo esse bombsite da A Mas a posição Ali da Pan Pode surpreendê-la Que tá ali pela árvore Ali pela rampa Pode pegar Algumas jogadoras Desprevenidas Que já vem tentando Dominar esse bombsite da A A Cami também Chegando Ali por trás E agora a Nachinha Vai avistar a Pan E vai tirar a jogadora Daquela posição Que podia ser muito complicada Ali pra equipe da Fight Like A Girl Já garante também O 4x3 E esse round que começou bom Pra equipe da TBA Vai virando aqui De rumo E indo em direção A equipe TR Que já tá com a C4 plantada A Cami chega ali Pela igreja Já passou pra levar a primeira A Bubikis também Por uma abrindo o caminho A gente lembra de uma torre Que a gente lembra de uma torre E aí acaba até ficando Uma coisa engraçada Então geralmente Até rola uma confusão Porque alguns chamam aquela coisa Lá na base TR de Rapunzel Justamente por ser Tuma torre É verdade É verdade Tava dela e traz Tem a opção da Jessie Alguma pontuação maior Consegue sobreviver Ainda assim A gente vai jogando Com os prós A gente vai aprendendo Então É isso rapaz Vai sendo carregado também Daqui a pouco Eu tô global ali Essa parte aí É a melhor Essa parte pra mim É a melhor rapaz Desde que eu comecei a narrar Meus níveis na GC Minhas patentes Só vão subindo E bora então Pra esse décimo round aqui Na partida Mais um round complicado Agora como a gente já tinha ressaltado Se perdesse Ia vir pra um round Com a economia muito abalada E elas ainda preferem Forçar aí um pistolete Pra tentar surpreender Aí a equipe da TBA Nesse décimo round Na verdade elas não tem Elas de qualquer maneira Teriam que fazer dois Echos Então por isso Elas aproveitam E compram uma pistolinha E um colete E no próximo Como já era Eco mesmo Elas vão fazer um Eco E no terceiro Elas vêm armadas É isso aí Então Vamos ver se vai resultar Em alguma coisa boa pra elas Tem ali Todas as jogadoras coletadas Duas Tech Nines E duas Desert Que são realmente pistolas Que podem dar muito trabalho Vamos ver qual que vai ser a opção Pra elas Geralmente O ideal é encurtar as distâncias Enquanto a TBA Tem que trabalhar Justamente No oposto disso Tentar jogar de longe Pra trabalhar aí Com a vantagem Dos rifles E a Showliana Já vai pegar ali A Bia tentando marotar Mas sendo marotada Aí Por parte da Showliana Que subiu ali no bomba E já garantiu o kill Agora a Nashinha Vai ficando muito meada Aqui também Dá Um bastante Dando acertou Um HS Pra cima da Bubix Antes de morrer Mas ainda assim É 5 contra 3 Vantagem muito grande Pra equipe CT Aqui nesse décimo round Da partida A Gabi Vem descendo Olha só Agora garante A kill ali Pra Bubix Tava praticamente morta Já Foi só uma sopa ali Pra garantir a kill Agora o spray da Eriquinha Spray bom É na Gamers Club Já levou ali Duas jogadoras Que estavam entrando Pela região da queda E agora A FS Mais uma vez sozinha Dessa vez contra 4 Já levou a primeira Será que leva mais uma? Não A Showliana Tava ali Pela janelinha da queda Pra garantir Essa última kill 8x2 no placar E agora mais um eco Como a gente já tinha ressaltado Da equipe da Fight Like A Girl Que perigo né Por um segundo A Jessie não ficou assim Em receber o dinheiro E ficar apenas De Tecnone Nove colete Que não ia ser nada legal Pra economia dela É Eu não sei se você reparou Isso também Speech Ou se você concorda Com o que eu vou falar Mas até o momento A Fight Like A Girl Tá basicamente Indo muito separado Mesmo nesses ecos E por isso Tá ficando um pouco Mais fácil Da TBA segurar Aparentemente Elas vão corrigir Isso nesse round Sem dúvida Não Achei meio né É Vamos ver Agora vai Com tudo aqui Pra cima Do bomb site da A Vamos ver se a equipe Da TBA vai estar esperta A Showliana aqui Pela madeira Vai ser pega desprevenida Ainda assim Ah não Achei que ela tinha levado Mas foi a Pan Que levou ali a FS A Eriquinha leva também a Bia E vai complicando A Jessie já levou também Agora a Pan na troca Vai pegar a C4 ali Que caiu ali embaixo Da varandinha Ou da Rapunzel Agora a Bubix A Bubu A Bubuzinha Já vai trazendo ali A kill pra cima Da Jessie E a Gabi Sozinha no mundo Contra três jogadoras A C4 caída por ali Parecia que ia dar bom Pra Fight Like A Girl Esse rush Ela pegou ali A K47 Acabou se entregando E vai ficar complicada A situação pra ela Eriquinha E a Kami E também ali A Bubix Todas as jogadoras Preparadas Pra fazer esse abate Parece que vai ser a Kami Não Achei que ela ia aparecer aqui Na milha da Kami Que tava cravada na porta Ainda assim vai garantir O plant da C4 Então A TBA vacilou um pouquinho aí E permitiu Que ela garantisse esse plant No 3x1 Agora sim A Bubu Vai fazer a kill E vai ali Defusar essa C4 9x2 Pra equipe da TBA Que vai aí Garantindo Uma boa vantagem E esse round aqui da Kami O que vocês acham aí Mais CT Mais TR Como é que é Pra vocês Eu vou falar Meio que da outra vez Eu fui do contra Então eu vou deixar ele Ele ser do contra É Eu acredito que Esse mapa É um pouco mais CT Ele tem uma Dá pra você conseguir Segurar Se você tiver uma defesa Mais cadenciada Principalmente Pra esse estilo de jogo Que a gente tá vendo A gente tá vendo Poucas jogadas esmocadas Mais entradas na mira Da equipe terrorista Então facilita um pouco mais Pros CTs Que tem alguma dificuldade Ali Quando elas se juntam Mas não é nada Absurdo Diz aí Speed Dessa vez você concorda? Dessa vez eu concordo E é o que se falou mesmo A falta de entradas Acaba que Prevalece o CT Uma vez que Fica baseado na mira E elas tem que passar na mira Das Contra terroristas Que acaba ficando mais fácil É É bem por aí É isso aí Então 12º round Já vai rolando a entrada Aqui por parte da equipe Terrorista Dessa vez Vai dando muito certo Pra elas Já conseguem plantar a C4 E trabalhar agora No 5x2 Nenhuma morreu E por parte da TBA Apenas duas sobreviveram Ali a Eriquinha E a Kami Que já vão Tentando aí salvar Esses armamentos Estão ainda com smoke Com flash Com defuse E colete 2 E aquele negócio também É a língua do narrador E comentarista A gente falou As meninas estão entrando Mais na mira Tal Paca Não sei o que Foi só falar isso Elas fizeram uma jogadinha Com smoke Smoke na porta Entraram compacta E pronto Conseguiram mais um round Pra cima da TBA Que não teve tantas Tantas facilidades Como estava tendo antes Agora elas estão jogando A TBA Num sistema de 4-1 Praticamente Só uma jogadora Lá No bombsite A Bem avançada Geralmente a Xoliana Pra tentar pegar Um pouco mais de informação E a galera do B Vem no back Parece que percebeu isso A Fight Like a Girl E tá fazendo Entradas mais rápidas No ar E provavelmente A gente vai ver agora A equipe CT Voltando pro tradicional 3-2 2 na A E 3 na B Pra tentar equilibrar Um pouco mais as coisas O que você acha Speed Sobre essa Tática aí de CT Porque é muito comum A gente ver Um jogador Uma jogadora só Defendendo o bombsite Da A Agora eles estão fazendo 3-2 Mas talvez seja Até mais comum A gente ver esse 4 Na B e 1 Na A Do que o 3-2 Como a gente tá vendo agora Né Speed O que eu achei Realmente interessante Foi a mudança De postura Da Fight Like a Girl Que uma vez Antes jogando Separada Se juntaram Nessas entradas Rápidas Possibilitando Essas trades Que prevalece A equipe terrorista É Aqui a Cammy Já garante Uma kill ali Pra cima da Bia Dessa vez Avanço aqui Pelo Olaf Da equipe Da Fight Like a Girl E a Cammy Vai levando a melhora Agora sim A Gabi consegue Responder pra cima dela Ali dentro do galinheiro A Eriquinha Marotou e levou a primeira Leva ali Agora a Bubu Leva duas jogadoras Com a ajuda da Eriquinha Também que já sucumbiu Agora sim A Jessie Consegue responder Pra cima Da Bubix E agora A Shuliana E a Pan Contra a Jessie Já vai ser eliminada Ali pela Pan Que tava ainda Dentro ali Atrás na verdade Ali do Bomb Garante aí Mais um round Pra TBA E 10x3 Já é muito interessante Aqui pra Pra esse lado Você ter Apesar aí Da vantagem Que vocês citaram Já é um Um placar interessante Né Speed É um placar interessante E a Fight Like a Girl Tem que se ligar Porque Essa vantagem aí Depois do pistol Se não conseguir garantir Vai ficar bem complicado Pra elas Vamos ver Vamos ver aqui então Como é que elas vão trabalhar Se vai mudar um pouco Aqui o ritmo do jogo Se vai querer agressivar Mais uma vez Se vai jogar com mais cautela Por enquanto A equipe da Fight Like a Girl Parece que Vai com um pouquinho Mais de calma Pra esse bomb site Da B A Jessie Tentando aqui Varar Varar não né Tentando atirar Através da Smoke Às vezes o pessoal Fala varar a Smoke Mas não está totalmente certo Smoke na parede Exato Então eu mesmo falo direto Varar a Smoke Mas enfim Varar a Gíria Varar a Gíria Está valendo É isso aí Bora então 14º round Aqui Dessa partida De liga feminina Da Gamers Club TBA Versus Fight Like a Girl A TBA Que vai se destacando Aí No grupo 1 Por enquanto Nessa fase de grupos Lembrando que Amanhã teremos Semifinais E a grande final Olha só A Molotov da Jessie Aí não Aí não pode Aí não Não está mostrando O nível que a gente está vendo Do cenário feminino Mas acontece Não tem problema também Acontece aí Com todo mundo Até o Fallen Já matou Companheiro E olha a Bubix Rapaz Não tinha nem visto Chegou pelas costas Vai soltar o Spee Levou duas jogadoras A FS consegue Levar ela na sequência E a B e a Gabi Já levam mais duas Agora sim a Pan Trabalha aqui de dentro Do bombe A FS está muito meada E a Bia chegando Pelas costas Para tentar surpreender É 2x2 A Eriquinha Ainda tentando avançar Aqui para ganhar Informação aqui no Olaf Onde está a FS Muito meada A Bia que estava Chegando pelas costas Já levou a Pan Agora sim a Eriquinha Atrás para um x1 Sabe mais ou menos Da posição ali da Bia E faz uma flash Vai ficar marotada Virou na hora errada E vai mesmo assim Garantir a kill No spray Para cima da Bia E é 11x3 Para a equipe da TBA Último round Desse primeiro round Com a economia Completamente abalada Por parte da equipe TR Pode botar esse round Na conta da Eriquinha E da Bubu A Bubu pegou Pezinha ali na queda Pegou todas as terroristas Praticamente de costas E não teve perdão Duas eliminações Do outro lado Numa situação Muito desvantajosa A Eriquinha Enfrentou o 2x1 E ainda conseguiu Ser vitoriosa As meninas estão Com uma ótima Skill individual E quando elas estão Jogando assim Juntas Muito bem Cara Fica muito difícil Segurá-las É Vamos ver então Agora Foi um bom round Das duas equipes Agora um round Muito complicado Para a equipe da Fight Like A Girl Vamos Girl Vamos ver aqui Como que a Pan Vai se virar Dentro do Bombe Set Já está rolando aqui Pressão para cima dela Mas na verdade Ela entrou de lado ali A FS acabou eliminada Facilmente Agora já leva também A Gabi Tem a opção De levar a terceira É isso que ela faz Vamos ver se ela leva A quarta jogadora aqui Na verdade é a Eriquinha Quem chega ali Pela varandinha Pela Rapunzel Para levar no varado Ali a Bia na madeira E agora apenas A Nachinha Nesse último round Do primeiro round Ficou uma 10 A gente já viu o trabalho Que ela pode dar Com essa arma No último mapa Mas agora tem Quatro jogadoras ali Pela frente Vai ter que dar Uma de FNX Pensão impossível Agora para ela Ela está em uma posição Ali perto Da onde o FNX Fez história Aqui também Nesse mapa da Campbell Mas dessa vez A Choliana falou Chega Chega Exato Nada de encarnar Aqui o Lucas O FNX Aqui para cima de mim É 12x3 Para a TBA Que garante Um excelente Ralf de CT Aqui na Campbell E agora vamos virar Vamos ver qual que vai ser a opção Mas como a gente já tinha falado É 10x3 Speed É 12x3 Desculpa Se ganhar esse pistol Está praticamente ganho Aqui a partida Isso E o psicológico Da equipe Da Fight Like A Girl Elas vão ter que trabalhar bem Para trazer isso daí de volta Porque um 12x3 Abala bastante Então vamos ver Como elas vão sair Vamos ver qual que vai ser a opção Aqui desse pistol Qual que vai ser a tática Aqui que elas elaboraram Um pezinho ali pelo fundo A Eriquinha chegando aqui também Pela queda Tem duas jogadoras avançando Pelo Olof Mas a C4 ainda está lá pelo fundo E tem o avanço aqui Da Jessie Que vai ser pressionada Mas ainda assim Garante Um aqui para cima da cama E leva também ali A Bubu Com 3 de vida Round sensacional Aqui da Jessie Que avançou Ali pelo meio E leva duas jogadoras Sobrevive ainda Com 3 de vida Então vai trazendo aqui Fazendo sozinha Aqui o trabalho sujo E trazendo muita vantagem Para a sua equipe Nesse round pistol Que é fundamental Para a equipe da Fight Like A Girl A Eriquinha consegue responder E já está Aí Num 4x2 Agora Porque a FS Levou também a Xoliana Então o round vai ficando Muito complicado Para a equipe da TBA Cai também Ali a Pan Apenas a Eriquinha Contra 4 jogadores Que round sensacional Fez a Jessie E agora Muito complicado Vamos ver o que a Eriquinha Vai aprontar por aqui Já foi eliminada pela Gab 12x4 no placar E vale ressaltar aí Que eu acho que a Bia caiu Hein Será? Mesmo elas com uma jogadora a menos Aí A Jessie conseguiu fazer a diferença E trazer esse round para a equipe dela É A Jessie ali fez um Um milagre da ousadia Geralmente alguma coisa Que você não deve fazer Pelo menos Eu não recomendaria Você entrar sozinho Pelo meio Sair comendo carroça Tinha duas jogadoras Terroristas da TBA Que deu O mole Permitiu ela matar as duas E voltar com vida Espotando a bomba Então Méritos totais aí Da FS Mas Da Jessie no caso Mas Também foi um baita De mole Da equipe da TBA É isso aí Então Se eu não me engano Ela tinha 3 de vida Quando ela levou as duas jogadoras Eu não reparei No momento Mas eu sei que ela voltou Com 3 de vida Levando duas jogadoras E deixando a bomba dropada Então aí Ficou muito mais fácil Para a equipe CT Se reposicionar E olha só Parece que realmente A Bia tinha caído Então ganhou ainda Com uma jogadora a menos A menos Jogadora a menos Não fica bom né Não não Essa palavra não precisa Não precisa deixar no feminino Mas enfim Com uma jogadora a menos aí Então A Fight Like A Girl Conseguiu aí É engraçado né Porque lá em cima Tá escrito Fight Like A Girl No singular né E no Na tag que elas estão usando Tá Girls no plural Então É Luta como garota Como garota A tradução é a mesma Mas uma no plural Outra no singular Enfim A gente fica aí Na dúvida né O importante é que Que estão aí Mostrando aí A força das mulheres Não só elas Como todas as jogadoras Aqui Nesse dia De Liga Feminina Lembrando que Hoje é só o começo Amanhã ainda tem Semifinal e final Em MD3 E o Cap falou Que vai narrar tudo Aí então Três MD3 amanhã Nessa Liga Feminina Com o Capão aí Narrando pra vocês Partida pausada ainda A jogadora caiu aí Vamos ver se ela volta E rapaz Agora com Esse pistol É que é aquilo Que a gente tava falando né Poderia tá Garantir aí Três rounds Aqui Já que venceu o pistol Mas ultimamente Tá complicado demais né Speed Como é que você tem sentido aí No cenário brasileiro A gente sabe que lá fora Cada vez mais A gente vê Esses forçados No segundo round Levarem vantagem Contra a equipe Que tá de antiforçado Que tá com a submachine guns Como é que vocês estão Vendo aí no cenário brasileiro Tá sentindo isso também ou não? Cara Sem dúvida A gente vê isso daí Principalmente Porque as equipes brasileiras Não tem muito O costume De conversar De que armas Eles vão comprar No anti-eco Então acaba faltando Tendo esse Miss communication Onde acaba tendo Muita submachine guns E a falta de um rifle Que a submachine guns Tem uma baixa penetração Nos coletes E elas acabam fazendo Colete 1 Com tech 9 E fica um pouco complicado Se não der o HS É isso aí Então A gente vai vendo aí Realmente Mas é um novo meta O Bida brinca muito Que é o novo meta E tal Ganhar o pistol E perder O antiforçado E tal Mas Estilo SK Estilo SK Perde o pistol E ganha na sequência Mas Aquele troca-troca É por isso Muitas vezes Que a gente fala Quando vê diversas Submachines Sem ter Um real rifle Principalmente Uma K Por lado dos terroristas Que é essa Falta de penetração De colete Que as vezes Atrapalha E faz com que As pistolas Sejam muito boas Quando você junta 2, 3 jogadores Pulando de tech 9 Que é uma arma Que dispara Vários tiros por segundo 2, 3 pulando Na sua frente É muito difícil De segurar de CT É bem complicado sim É isso Partida pausada Vamos esperando A jogadora voltar Speed Aproveita aí Para falar um pouco Você acabou saindo Da checkmate O que aconteceu Fala um pouquinho Ih rapaz Já voltou Mas fala rápido O que aconteceu Bom Foi questão de trabalho Mesmo A equipe estava legal A gente estava Mudando aí Conseguimos alguns patrocínios E até vai ficar bem interessante A equipe aí para frente Mas eu tive que dar Uma ausentada Do cenário Por um tempo Uma vez que Eu vou ter que dar Uma focada No meu trabalho É isso aí Então está explicado aí Aproveita para passar Qual que é o seu Twitter aí É o que? Ixi Eu vou ter que pegar aqui Ih rapaz Não sabe nem o próprio Twitter Aí fica difícil De ajudar Mas tudo bem Depois você pega aí A gente passa aí Para o pessoal E você também né Quidão Está como Como coach aí Da Nox Player ID Não é? Como é que está isso aí? É Eu estava como coach Da Nox Player ID E provavelmente A gente vai ter Algumas notícias Um pouco mais para frente Mas como ainda não é oficial Eu vou segurar aqui Beleza? Ah então é Fica à vontade Sem problema Já está Mas ainda não é oficial Ainda tem algumas novidades Rolando aí para a galera Então fiquem espertos aí Qualquer momento aí Nos próximos dias Enfim Tem novidade aí Sobre Sobre a Nox Player ID Sobre o O Kid Simon Enfim Só acompanhar o ti aí Kid Simon CSGO No arroba Twitter Que estamos juntos É isso aí Então bora Voltamos aqui para o game Décimo sétimo round Aqui Segundo round Desse segundo half A Bubu já toma um pouquinho De dano aqui De uma Molotov Que jogaram ali Da queda E por enquanto Ainda bastante cautelosa Aqui a equipe da TBA Com Ali no pistolete Aquele pistolete padrão Que a gente já vinha falando Vamos ver se vai dar certo A Xoliana já mostrou aqui O trabalho que pode dar Com essa Desert Vamos ver se ela encaixa aqui Uma balaça aqui Na cabeça de alguém Já foi eliminada Não vai ter chance De nos presentear ali Com aquelas Que outras Que ela deu No primeiro round aí Da No segundo round Da partida Vamos ver Aqui agora Um avanço ainda pelo Olaf Da equipe Da TBA Tem aqui jogadoras Bem posicionadas Aqui a FS Já levou a primeira Tá ainda bem posicionada Aqui embaixo do Olaf Ali pra tentar levar mais uma Pega também A Bubu E agora A Eriquinha Contra quatro Vamos ver o que ela pode Aprontar Aqui pra cima Uma das jogadoras Da Fight Like a Girl Não conseguiu fazer nada E é Mais um ponto aí Pra equipe CT 12 a 5 No placar E agora Aquele round Que é muito tranquilo Pra equipe aí Que tá bem armada Contra um Um round aí Só de calcinha e sutiã Por parte da TBA Né Kid? É bem isso né Agora a gente Viu alguma Alguma deficiência aí Das meninas Do TBA Entrando e Faltando olhar Alguns Alguns locaizinhos óbvios Né Aqueles spots marotos Que a gente chama Né Ali é do lado do elevador Um pedaço ali Da porta do fundo E entraram um pouquinho Separadas Bom Tem agora um rush fundo aí Louco na Glock Mas Aparentemente Vai ser mais fácil Pra Fight Like a Girl segurar É Já rolou uma molotov ali Pra impedir esse avanço Tão rápido Tem ali muito bem posicionada A A Jessie Mas já foi eliminada Pela Shuliana A Gabi consegue trazer de volta Agora a Eriquinha leva também Mais uma Com sua Glock E vai ficando no 3x3 Um round Que era pra tá muito tranquilo A Shuliana já levou mais uma Aqui de P250 E agora Olha só A Shuliana Pega também uma M4 E vai trazendo o round Pra equipe da TBA A Kami finaliza ali A FS E esse round Que tava completamente Sem colete Sem armamento A equipe da TBA Garante aí a vitória Graças Muito graças A Shuliana ali Que jogou muito De P250 Hein Speed É A Jessie acabou dando Uma pinada Na O povo no meio E foi aquela questão Da falta de bala M4A1S Tem uma mira mais fácil Mas ela faltou bala pra ela E acabou se pegando Totalmente despreparada Para as garotas Que entraram pelo fundo Detalhe rápido Shuliana Sem colete De P250 Levou 3 kills E não sofreu Nenhum de dano É isso aí É isso aí então Jogou demais Jogou demais ali A Shuliana Realmente Vem jogando muito bem Aqui nessa partida Ela que tá 17 barra 10 Por enquanto Aqui a Jessie Vai pegando um pezinho Maroto Aqui na região do fundo Tem o nome certo Aqui pra essa posição Que a Jessie tá O Speed Já vai rolando a entrada Aqui na B Depois a gente fala disso Vai rolando aqui Realmente Eu vou Perdendo aqui O foco Às vezes Mas é 3x3 A equipe Da TBA Já tá Aqui dentro Do bomb site da B E vamos ver Aqui a FS Se surpreende Ali de trás Do bomb Já foi avistada Prefere dar uma recuada As smokes Vão funcionando muito bem Aqui por parte Da equipe TR A Eriquinha Já levam mais duas E a Eriquinha Finaliza ali também Pra cima da Gab 14 a 5 E a TBA Depois de ter ganho Aquele round eco Eu brinquei ali De calcinha e sutiã Porque quando é No jogo masculino A gente fala que eles Estão só de cueca Então Sem colete Sem arma Sem nada Então eu brinquei ali De calcinha e sutiã Elas ganharam o round O pessoal gosta O pessoal gosta O pessoal tá fazendo charme Tem um pessoalzinho Que ainda faz charme No chat É, a gente tem que se preocupar A gente tá num momento Complicado aí De brincar com Com machismo e feminismo Mas enfim Ah, politicamente correto Exato Mas enfim A gente tenta Ter o mesmo tratamento Tanto pro time masculino Quanto pro feminino Então se os homens Estão só de cueca As meninas estão só De calcinha e sutiã E bora Aí pra esse 20º round agora Um round que É um pistolete aí Da Fight Like A Girl Pode chegar aí É um match point A equipe da TBA Se jogar com cautela Vamos ver qual que vai ser A opção pra elas Por enquanto ainda Com calma aí Espalhadas no mapa As jogadoras Da equipe da TBA Uma WP ali Nas mãos da Kame E muitos utilitários Também pra trabalhar Tem smoke aí Em 4 jogadoras ainda Muitas flashes Muitas molotovs Pra trabalhar Contra uma equipe Que tá de pistolete Pode levar melhor Mas também Nem se vacilar Essas Deserts Podem também fazer Trabalho aqui Pra equipe CT tentar surpreender Como foi surpreendida Aí no Penúltimo round Vamos ver agora A entrada pela queda Já vai aqui Rotacionando a FS Olha só O Bix tomou uma balaça Ali da Bia Que tava em cima da árvore Agora apanha A Xoliana Respondem Pra cima da FS E da Jessie E agora 4 contra 3 Vai ser eliminada Também aqui A Gab Pela rampa do meio Também sem muito o que fazer E o round vai vindo Tranquilamente aqui Pra equipe terrorista Da TBA A Bia consegue ali Recuperar uma K47 Mas talvez seja mais interessante Tentar salvar Pro próximo round Essa K Não sei Já foi eliminada ali A Nachinha E a Bia realmente Não vai ter muito o que fazer Ali tá de colete 2 Tá de AK47 Pode tentar tirar Algum armamento aqui É isso que ela faz Leva pan Mas já é eliminada Na sequência E é 15x5 Nada mais Nada menos Do que 10 matchpoints Em sequência aí Pra equipe da TBA E olha a economia Da Fight Like A Girl Elas que decidiram Tentar impedir a TBA De chegar no matchpoint Agora estão Numa economia horrível E vão ter que forçar tudo Pra impedir Que a equipe da TBA Leve esse mapa O KBK tá jogando De uma maneira Bem safe Jogou o anti-eco ali Com duas jogadoras Grudadinhas Esperando qualquer tipo De avanço O normal não correu Jogaram juntas Entraram Fizeram valer A superioridade das armas E é o que elas estão fazendo O jogo inteiro E por enquanto Se dando muito bem É exatamente Agora Tente ver ali A Bia de XM10-14 E realmente Pra tentar surpreender Na queda É uma arma que pode Dar muito trabalho Aqui essa 12 E vamos ver se ela consegue Surpreender A Nashinha tentou avançar A Kami tava muito esperta Ali pelo fundo Já garantiu esse abate E vai se encaminhando Aqui pra vitória A equipe da TBA To be announced Ainda não foi anunciado Então estão jogando Com essa tag Não sei se Provavelmente é provisória A tag aí Das garotas Da TBA Vamos vendo Agora Ainda com cautela Levaram a primeira Mas ainda vão com muita cautela Pra realmente Tentar já garantir Essa vitória Nesse round Não quer Esse é um round Bom pra elas Porque o armamento Não tá muito bom Pra equipe CT Então tem que jogar Com cautela Justamente Pra não Estender demais Essa partida Agora a Jess Bem posicionada Mas já eliminada Pela Bubu A FS agora sim Consegue levar uma Mas já eliminada Na sequência Pela Choliana Vai sobrar apenas A Gabi Contra 4 jogadoras Muito difícil Pra ela Já foi eliminada Pela Pan E é vitória Tranquila Da TBA Por 16x5 Vão mostrando Realmente Um CS de primeira Aqui E se eu não me engano Liderando aí O grupo 1 A gente já vai ver Isso daqui a pouco Ali na tabela No site da Gamers Club 16x5 Que de excelente Apresentação aí Das meninas da TBA Sim A gente tem aí Como você falou Elas estão realmente Liderando aí Com 5 vitórias E nenhum E nenhum A gente tem aí